Hello everyone! Behind significa atrás. Listen and repeat. Ele sentou atrás dela. He sat behind her. He sat behind her. A vassoura está atrás da porta. The broom is behind the door. O avião estava atrasado. Eles estão atrasados em desenvolvimento tecnológico. They are behind us in technological development. A polícia estava firme atrás dos fugitivos. The police were hard behind the escapees. Os líderes têm um exército atrás deles. The leaders have the army behind them. Faça agora uma frase com behind nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhor Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação. E para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!